Então tá aí a Big Pop, agora funcionando. Rapaz, chegamos aqui em Manaus, tava dando uns barulhos meio sinistros dentro desse motor, é ou não é verdade? Exatamente, mas vai aguentar chegar até em casa, sem sombra de dúvida. Pensa num povo otimista e tem um vazamento de óleo ali e continua, mas se tá vazando óleo é porque ainda tem dentro, então é sinal, é um bom sinal, não sei. E acho que agora a oferenda vai, né? Agora a oferenda vai, se Deus quiser. Ninguém mais me aguenta aqui ó, tá maluco o Murat, quase trouxe uma mudança pra Manaus, é o que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Olha como é que tava a relação quando eu cheguei lá em Boa Vista. Tava nos pés da Ego. E agora, essa relação eu trouxe de lá de Boa Vista, Roraima, vai ficar de presente aqui pro meu amigo Gengis. Exatamente, vou fazer um negócio bacana isso aí em sua homenagem, vai ficar pendurado lá na garagem 755. Vai ficar pendurado lá na garagem 755 dele, um lugar muito bacana que ele fez. É um reduto assim do guerreiro. É o reduto, é o canto do guerreiro, canto do motociclista. É isso aí, então vai ficar lá e ele vai, com certeza vai colocar em cima lá, em alusivo, a minha pessoa, a oferenda. Exatamente, exatamente. Agora a gente trocou a relação, então tá nova, mas já tá loxa. Então, como a gente vai pegar o barco, não vai ter problema com isso agora. E depois lá na frente, Santarém, lá pra aqueles lados, a gente vai ver. A gente vai ganhar companhia no barco, tem um parceirão do Gengis que vai pra Santarém também, vai descer pra Curitiba com a moto dele. Agora a gente vai sair daqui e vai fazer os trâmites pra embarcar a oferenda no mar de Emanjá. Aqui a esquerda era onde era a antiga Zona Franca de Manaus, no passado. Nem tão recente assim, onde muitas pessoas vinham de todos os lugares do Brasil pra cá pra comprar eletrônicos. Os DVDs daquela época toda, VHS, era aqui pra dentro, a Zona Franca de Manaus. Então nós estamos esperando o Gengis e o Brasil, que estão vindo de lá, porque é a escora de todo. Porque a gente vai botar as motos no barco, a moto do Brasil é grande. E se ele trouxer a moto até aqui, os caras dão uma de malandro e cobram a mais dele, porque a moto é grande e tal. Deduz que tem grana, então dão uma cobradinha a mais. Então a Pop veio até aqui, a moto é pequenininha. Aí tá o Gengis. Daqui a pouco chega o Brasil e agora a gente vai comprar a passagem e tudo mais pra embarcar no barco aí. Você quer levar a garoto? Não, mesmo não. Podemos, é você. Olha, olha, olha! Bora, bora, bora vir. Fazemos qualquer negócio. Aqui é só a moto. Você é só a passagem também? Passagem é a moto também. Pessoal, eu não estou acreditando, viu? Eu acho que dessa vez a tranqueira, ó, a ferenda ele vai, hein? Eu acho que ele vai embora. Eu tive que contratar um amigo aqui, ó. Meu amigo Brasil. É, senhor? Faz parte do Clube. Alexandre de bola. Amazônia Motoclube aqui. Sim, 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 sim. Amazônia Motoclube. Exatamente. E vai escoltá-lo até Santarém, hein? Pra não deixar esse cara voltar, hein? Não deixa ele voltar. Só é a moto, né? É a própria senha. Volta 20 pra mim. Não esqueci, ó, meu caro grande. São Bartolo, meu. Vai descontar aí pra mim, Jair? Tem. Eu vi que a senhora é a do dinheiro, né? O pessoal chega ali pra saltar, não tem nada. Meu, tá todo pra cá. Agora, você vai rascar. Passagem pro barco comprada. Tu viu que ontem foi 150, né? Ontem era 150. Hoje eu já consegui por 130. Se chorasse mais um pouco, você ia por 120. Então, já economizamos um troco. Ontem era 150 o valor da passagem, viu? Hoje era 130. Embarcar a moto também, mesma coisa. Então, agora eu acho que a oferenda vai, né? Amém, senhor. Tem certeza que você não quer ficar, cara? Acho que eu tenho que ir. Tá bom. O governo me chama lá no sul. Amém, senhor. Agradecer de coração ao Gênesis. Beleza, as portas sempre estão abertas aí. Quebrou um galho, uma árvore inteira. Uma samaúva inteira do tamanho da Amazônia aí pra mim. Brigadão aí. Deu tudo, os macetes aí de Manaus. Pera aí que o cara quer estacionar aqui. Então, vamos dar um lugarzinho pro cara aí. Agora, a partir aqui, o Gênesis fica. Que a gente vai ter que entrar no porto. Que tá logo aqui atrás. E aí, vamos pegar carona com o Brasil aí. Que tem as manhas do barco também. Isso. E vamos deixar... Você tá bem assessorado com o Brasil. O Brasil aí é um cara que conhece tudo. É, o Brasil, nosso companheiro, foi contratar do Gênesis. Pra ver se eu não volto mais de jeito nenhum pra cá. Exatamente, exatamente. Então, agora a gente vai pra Santarém. Vamos embarcar no barco. Que eu vou mostrar pra vocês tudinho aí depois. E daí, vou dar um relato também. Como é que faz, como é que não faz. Pra dar uma economizada na passagem. E quais os meios de sair daqui também, de Manaus. E tudo certinho. Obrigado, Gênesis, mais uma vez. Valeu, galera. Então, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no canal Crônicas de Viajeiros. Se inscreva aí pra dar aquela força. Vai estar na descrição do vídeo o canal desse cara aqui, ó. Na velocidade da vida. Curte lá. Tem muita dica bacana. Todos os macetes aqui da região norte do Brasil. E outros lugares do Brasil também. Então, não perca na velocidade da vida e Crônicas de Viajeiros. Dá uma força pra gente aí. Bacana. Aqui é a entrada do porto, então. Temos que pagar mais 50 reais só pra entrar no porto aqui. Uma taxa de entrada. Já, já me devolveu. Já me devolveu. Aqui tá a taxa de embarque. Olha a muvuca aí. Já são batelômeu. Aí, ó. Todo tipo de carga. Tem caminhão, tem caro, tem moto, tem caminhonete. Tem carne. Tem o que vocês imaginarem aqui. É isso aí. É isso aí. Tô ajeitando as franjas. Pra elas não correm quando o cara entrar lá. Aqui pra dentro do barco. Aqui é liso, né? O chão do barco é metálico. Então é liso. Então, pra não correm nenhum risco. Dá erro aí. Aí, hoje tá tranquilo de descer aqui. Tá fácil. Mas tem dias que... Que o bicho pega. Ainda mais quando é moto pesada. Assim, tem que descer. O barco tá desnivelado. Então, esse porto aqui. É um dos melhores que tem pra fazer o embarque. É bem tranquilo. Tem uma estrutura. Tem alguns que é meio na base do improviso mesmo. Aí, você vê aquelas cenas. Do pessoal indo do lado da moto. Empurando e tal. Hoje a gente conseguiu entrar até com a moto andando aqui, né? Olha a pop. Olha a vizinha. Tão pensando no que eu tô pensando. Tá maluco. Um urato de fome. Nós não mora. Aqui o pessoal pega as passagens. Apresenta a passagem. Pra daí poder subir lá pra cima. Ganham uma fitinha. Um ingresso pra subir. Lá pra cima armar a rede. Tamo indo amarar a nossa areia e dar uma olhada como é que é. Olha a marmita, a marmita. Nós vamos lá pro piso de cima, que é aberto. Tem banheiro, tem água. Tem tudo no barco aqui. É uma casa. E aqui a parte de cima do barco. São Bartolomeu. A parte mais alta aqui. O Mirante. Por aí vai. Aí tá quase saindo. Lá o porto. O mercado municipal que a gente visitou. A balsa amarela. E a terminal dos ajatos ali também. Olha a pombinha aí. O barco tá quase saindo daqui. A Santarém são 36 horas. Se não chover. Aqui em cima a gente vai sentar. Vai ter tempo pra refletir sobre a vida. Sobre a viagem. De proteção pra Deus. Pra si restante. Mais 4.500 km até em casa. Mais ou menos. Um pouco mais talvez. É isso aí. Despedindo de Manaus. Sobre as águas do Rio Negro. Sou o bolco. Com a água. 1. 2. 3. É isso aí. 3. Aнего…